Bom, o Marré é sem dúvida um dos meus bairros favoritos aqui em Paris. É difícil escolher uma rua só pra indicar pra vocês. Então a minha sugestão é que você pegue uma tarde, ou uma manhã, ou se puder, um dia inteiro. Tem muita boutique, muita lojinha legal pra você descobrir, cafés, restaurantes. Então você para um tempo pra passar por aqui, que é a melhor coisa que você vai fazer. Fica ativado. Continuando minha missão de encontrar e mostrar pra vocês o melhor doce de Paris. Se é que a gente pode definir um só. Eu estou no Jacques Janin, ele é muito famoso pelos chocolates e também pelo Mil Folhas. E eu vim provar agora, né? Vamos ver se é tudo isso. Que difícil, que difícil essa tarefa. Que difícil, que difícil essa tarefa. Bom, eu estou aqui na frente da loja do Pierre Hermé, que é simplesmente a loja que tem os melhores macarrons de Paris. Vamos lá ver? Vamos ver se é bom mesmo? Eu sei que é bom porque eu já comi, tá? Vou falar bem a verdade. Já comi na outra viagem, mas vou fazer um sacrifício de comer de novo. Eu sei que é bom porque eu já comi, mas vou fazer um sacrifício de comer de novo. Eu sei que é bom porque eu já comi, mas vou fazer um sacrifício de comer de novo. E a minha busca para encontrar o melhor café de Paris ainda não acabou. Eu estou passeando aqui pelo Marré e acabei de chegar num café que se chama Terres de Café. É um café super charmoso, eles têm uma máquina linda, a lojinha é super legal, super aconchegante, bem descolada. Eles têm cafés do mundo inteiro. Então vale a pena passar por aqui e provar um café, ó, bem delícia. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sous-titrage ST' 501 Legenda por Sônia Ruberti